olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia número 174 esse ponto de múltiplo de 10 mais um então primeiramente eu faço 10 mais 10 mais 10 mais 10 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas eu pulo um ano seguinte um ponto baixo 3 correntinhas por um ano seguinte um ponto baixo 3 correntinhas por um ano seguinte um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo chegando aqui eu vou fazer um ponto baixo também tá então do jeito que eu começo eu termino aqui eu faço uma correntinha vir aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha na argolinha um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo ok aqui no final faço uma correntinha e aqui no último ponto baixo eu faço um ponto baixo tá então vou subir um dois três quatro cinco correntinhas vou virar vou dar duas lançadas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto duplo vou fazer um ponto alto duplo aqui dois três pontos altos duplo faço uma correntinha vou pular um ponto baixo um dois três quatro quatro aqui no quinto ponto baixo faço um ponto alto duplo dois três pontos altos duplo uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duplo uma correntinha e aqui eu vou repetir mais três pontos altos duplo e aqui eu vou repetir mais três pontos altos duplo aqui um dois e três ok aí eu vou repetir uma correntinha popular o ponto baixo um dois três quatro aqui no quinto eu repito novamente três pontos altos duplo novamente três pontos altos duplo 2 e 3 uma correntinha novamente um ponto alto duplo uma correntinha e três pontos altos duplo dois 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 três pontos altos duplo e três pontos altos duplo e três pontos altos duplo e um ponto alto duplo ok vai ficar assim próxima carreira vou subir 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar então aqui vou pular aqui o espaço ouvir aqui no próximo passo um ponto alto duplo então essa carreira vai ser assim uma correntinha de espaço por um longo no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha espaço pula aqui um e vamos seguinte um ponto alto duplo e uma correntinha por um longo no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha pula que o seguinte e vou aqui no próximo passo um ponto alto duplo ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então aqui para terminar eu faço uma correntinha duas lançadas eu pulo uma correntinha vamos seguinte e faço um ponto alto duplo ok agora eu vou voltar essa daqui a primeira que essa primeira palavra verdade é a terceira aí eu vou explicar pra vocês porque depois tá então aqui eu faço uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo três correntinhas eu pulo um ponto vou aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ponto no espaço um ponto baixo então é assim que vou seguir fazendo tá três correntinhas por um no seguinte um ponto baixo três correntinhas por um no seguinte um ponto baixo ok então aqui pra terminar eu fiz aqui ó as três correntinhas vem aqui faço um ponto baixo aí eu conto um ponto baixo aí eu conto 123 aqui na quarta correntinha eu faço novamente mais um ponto baixo então nessa carreira eu tenho que começar e terminar com dois pontos baixos ok então aqui eu o seguinte o ponto fantasia ele começa pelos leque tá então você faz aqui ó cinco correntinhas tá a mais porque você vai fazer aqui ó múltiplo de 10 mais 10 mais 10 e assim por diante depois no final você acrescenta mais um né múltiplo de 10 mais um aí você pra começar você vai fazer cinco correntinhas tá aí na sexta correntinha você vai fazer os três pontos altos é duplos aí você vai pular aqui ó 9 correntinha na décima você vai fazer o leque pula 9 na décima faz o leque só que eu acho que assim desta forma dá pra fazer também sem problema nenhum tá mas aqui fica muito feio ok então por isso mesmo que eu passei pra vocês já começando pela terceira carreira essa daqui a terceira carreira então olha só o leque a primeira essa daqui a segunda depois a terceira essa daqui que acabamos de fazer tá então eu fiz dessa desse jeito aqui com essa modificação pra vocês porque eu acho que assim do jeito que eu fiz agora pra vocês aqui embaixo fica melhor tá olha só ele fica assim mas se você quiser né fazer uma peça e na parte de baixo presente vai fazer uma blusa por exemplo né na parte de baixo você não quer começar assim né você pode começar assim agora se você achar que deve começar assim não tem problema porque na carreira anterior tem uma carreira de ponto alto que seja né então você pode começar fazendo os leques também fica legal também tá então tanto faz ok então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau